Obrigado. 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 Já não quer mais. Viene mais. Viene mais. Viene mais. Viene mais. Então, eu vou fazer isso em live. Eu vou fazer isso em live. Meu perro comendo. E meu carne manchando. Espero que vocês gostaram. E vejam mais vídeos de meus perros em meu canal de Youtube Santinchan. Link na descrição deste perfil. Há muitos mais vídeos sobre meus perros em meu canal de Youtube Santinchan. Obrigado por me seguir. Aqui se acaba a live. Tchau. 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 Tchau.